E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente viemos trazer aqui mais uma triste notícia, onde aos 87 anos falece o ex-jornalista da Globo, que teve Juscelino Kubitschek como padrinho de casamento. Olha só pessoal, faleceu aos 87 anos um colunista social que trabalhou na Globo e que teve como padrinho de casamento o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Ele se chama Gilberto Amaral, estava internado desde a última semana passada na UTI, no hospital DF Star, na Asa Sul. De acordo com amigos, o colunista sofria de um efisema pulmonar, porém teve complicações na saúde, depois de sofrer uma queda e bater a cabeça. Esse incidente aconteceu na residência onde ele morava. Olha só pessoal, mais uma lamentável notícia, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau pessoal.